Horóscopo para o dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou falar para você tudo o que você precisa saber sobre a previsão para o seu signo hoje. Quero mandar um abraço para todo mundo que nesse momento está ouvindo mensagem do dia. Invista no seu sono a um poder reparador quando se dorme. Também não se culpe em dormir o sono bifásico. Uma meia hora de cochila à tarde era uma prática que ancestrais e culturas antigas usavam. Thomas Edison, Salvador Dalí, usufruíam de dormir à tarde para que fosse reativada a memória e a inspiração. Dormir é a melhor meditação que existe. Fale para você mesmo, eu sou sucesso, eu sou riqueza, tenha um dia muito feliz. Queria mandar um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte. O programa pediu, tocou o link na descrição, programa das 7h às 11h da manhã de segunda a sexta. Mandar um abraço para os nossos fiéis ouvintes, Maria Luísa. Adriana Gomes, Mirela Santos, Jorge Coser, Dé da Silva. E para os nossos clientes que fizeram o mapa astral. Débora Costa, Manuela da Paz Barreto, Raquel Mariana Paz Sabino fizeram o mapa astral com a gente. Carolina Monteiro, Renata Silva Inácio, Valéria Ramos. Todo mundo fez o mapa astral com a gente. Grande abraço para vocês. Se você quer destravar a sua vida, você quer fazer um mapa personalizado só seu? Na descrição tem o meu WhatsApp, faz diretamente comigo. Faça o mapa astral ainda esse ano e descubra o que pode estar travando o seu crescimento profissional, amoroso ou familiar. Você pode ter algum ar da sua vida travada e eu vou te ajudar, tá bom? Vem comigo, vem comigo, horóscopo do dia. Tauro, horóscopo do dia para o signo de touro. Taurino, o seu lado comunicativo e falante pode agitar as coisas logo cedo, inclusive na parte profissional. Trocar as informações e aprender mais sobre qualquer assunto é uma boa pedida extra no dia de hoje. Embora as coisas comecem a animar, a lua entra na casa 4 do seu horóscopo e pode exigir mais praticidade da sua parte, cortando o seu barato logo na hora do almoço. Pode ser chato, mas também promete ser super produtivo. Por isso, nada de ficar reclamando da rotina, tá bom, meu ser de luz? À noite a lua se entende com o mercúrio e as coisas podem sim ficar mais empolgantes, inclusive em casa. Mudanças estão em alta e você pode aproveitar para deixar o seu canto mais aconchegante. Só evite brigar com a família, ceder algumas coisas, será a melhor maneira para manter o equilíbrio no ambiente familiar. No amor, há chance de se reaproximar de uma pessoa do passado até reatar o romance. Caso ainda tiver química entre vocês, o desejo ajuda a animar os momentos de intimidade com a pessoa amada. Se você está solteiro ou solteira, Sargitário, Aquário, Ares e Libra é sua compatibilidade amorosa. Meu ser de luz, que seu final de semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo seu mantra, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço tudo que Deus tem feito por mim na minha vida. Que seus projetos, metas e planos se realizem ainda esse ano, tá bom, meu ser de luz? Vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, o desejo atrai, a fé realiza. Faça uma pastoral, destrave qualquer coisa que esteja atrapalhando sua vida. Uma pastoral personalizada, eu ainda faço uma leitura para você de algum ponto que você precisa melhorar, tá bom? 24, 90, fale comigo no WhatsApp na descrição. Meu ser de luz, gratidão sempre! Tchau, tchau, tchau! Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho